Para dizer eu te amo em árabe, primeiro é importante entender que você, o T do português, depende, varia, masculino para feminino. Se você está olhando para o masculino, a terminação correta é AQ. Se estás olhando para o feminino, é IK. Então, eu te amo, olhando para um homem, para um menino, diga ANABHEBAK. O H ponto tem aquele som bem aireado, bem suave. Diga ANABHEBAK para o masculino. Se estás olhando para o feminino, tem que ser terminado em IK. ANABHEBIK. Você pode até dizer, eu te amo muito, muito em árabe é KTIR. Experimenta aí, KTIR. Então, eu te amo muito, para o masculino, ANABHEBAK KTIR. Para o feminino, ANABHEBIK KTIR.